Suspeita de fraude nas merendas escolares de São Paulo. Há um ano, o Ministério Público investiga irregularidades no repasse e na qualidade dos alimentos entregues aos colégios do Estado. Nesta semana, o promotor que cuida do caso afirmou que as apurações ainda devem durar mais três meses. Os problemas na merenda das escolas de São Paulo são investigados desde julho do ano passado, a partir de denúncias que chegaram ao promotor Silvio Marques. São três acusações principais. As empresas fornecedoras teriam formado um cartel e fraudado a licitação para prestar o serviço em 2007. Corrupção de fiscais e funcionários da Prefeitura e o não cumprimento de contrato, principalmente ao que diz respeito à quantidade e à qualidade da merenda escolar. Por exemplo, o prato com comida pesava 540 gramas, dos quais 450 eram do próprio prato e apenas 90 eram efetivamente alimento. A empresa fornecia apenas 54 quilos de frango para uma mesma quantidade de alunos, em vez de 80 quilos, enviados pela antiga fornecedora. Uma salsicha era dividida entre três crianças. O freezer de algumas escolas estava cheio de legumes com validade vencida. A carne do tipo patingo tinha mau cheiro, mesmo congelada, e a porta dos refrigeradores não fechava. Para esta nutricionista, o impacto das irregularidades compromete o desenvolvimento das crianças. A merenda é uma refeição importante. A criança está na escola, está estudando, brincando, então ela precisa de energia para estar conseguindo se dedicar a todas as atividades do momento e durante o resto do dia. Se ela recebe menos energia, menos vitaminas, menos minerais ao longo dessa refeição e do dia, ela vai começar a ter uma falta de calorias para as atividades diárias. O Ministério Público diz que há provas suficientes dessas irregularidades, tanto em documentos quanto por testemunhos. Neste depoimento, um ex-funcionário de uma das fornecedoras de merenda escolar em São Paulo conta em detalhes a rotina para manter as fraudes. Neste trecho, o advogado diz que as empresas seguem uma ética de respeitar quem já vende em determinada cidade. Assim, as demais não devem tentar disputar pelo serviço ou até participam da concorrência, para dar cobertura ao esquema. O ex-funcionário declara ainda que o pagamento de propina é generalizado e que os editais são feitos pelas próprias empresas fornecedoras. Quem elabora o documento ganha a licitação. Se não bastassem as denúncias, o Ministério Público aponta que a simples escolha pelo sistema de terceirização já é suficiente para uma condenação. O que mais chamou a atenção foi o fato de a administração pública, no caso do município de São Paulo, gastar 30% a mais com a merenda terceirizada, sendo que a prefeitura durante 65 anos forneceu merenda diretamente e com isso gastar 30% a mais, como eu disse, ou seja, entre 60 e 70 milhões de reais a mais por ano. Apesar da polêmica, no mês passado a prefeitura realizou uma nova disputa entre fornecedoras de merenda. Quatro das seis empresas que já são investigadas ganharam o contrato para continuar fornecendo a comida nas escolas. São elas São Paulo Alimenta, Convida, Geraldo J. Coan e Terra Azul. A prefeitura alega que não pode interromper os contratos vigentes com as empresas acusadas e nem impedi-las de participar da nova licitação, porque não teria instrumento jurídico para isso, uma vez que elas ainda não foram condenadas. Mas para o Ministério Público, o que falta apenas é interesse do governo. Essa afirmação não é verdadeira. Caberia à prefeitura municipal, por meio da Secretaria de Educação ou outro órgão da prefeitura, instaurar um processo administrativo para declarar a inidoneidade dessas empresas. Essas empresas deveriam ser proibidas de contratar com o poder público pela própria administração, sem necessidade de qualquer ordem judicial.